Que delícia, né? Além da fofura da TT. TT, Tio Joca virou seu fã, viu? Olha, e agora a gente vai falar sobre uma novidade que tá chegando aqui na tela do SBT a partir do dia 11. É a estreia de mais um programa super animado do nosso querido Celso Portioli. Ficou curioso? Então eu vou te contar um pouquinho do que vem por aí. E aí, pessoal! Tô passando aqui pra te convidar pra assistir o meu novo programa, Topo um Acordo, Pague Menos, o Game Show da família brasileira. É agora, soltei! Pegou! Você quer o que tem na sua caixa ou você quer a caixa pequena? Quadros e provas de tirar o fôlego. Dia 11, às 10h30 da noite, estreia. Topo um Acordo, Pague Menos. E esse programa tá muito legal, então eu te convido a conferir toda quarta-feira, às 10h30 da noite, no SBT.